104 anos. A história de um hospital centenário com uma importância ímpar para a cidade de Caratinga e Microrregião. Enfrentou diversos desafios nos últimos anos e, após uma grave crise financeira, viu suas portas fecharem. Agora, inicia uma nova fase. Fase esta que é de grande importância para toda a sociedade que precisa da assistência do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga. O provedor da unidade hospitalar, Padre Moacir Ramos, recebeu a nossa equipe de jornalismo e falou que o hospital está em processo de recuperação judicial e em busca de seu equilíbrio financeiro. Para o provedor, com os novos investimentos, com a inauguração do centro médico e, em breve, uma nova ala de apartamentos para atender convênios, o hospital pretende atingir esta meta, suprindo seu déficit para poder dar continuidade ao atendimento via SUS para a população. Uma longa história de presença aqui na cidade de Caratinga, passando por cada etapa da sua história, deixando a sua marca e, hoje, com novas perspectivas, novos rumos, isso nos engrandece muito e faz a gente levar a Deus uma prece de gratidão por esse momento que nós estamos vivendo. Para a comemoração desses 104 anos, nós não deixamos de agradecer a Deus e pedir as bênçãos e a proteção de Nossa Senhora Auxiliadora, que é a padroeira do nosso hospital. Nós estamos em busca do equilíbrio financeiro do hospital, estamos no processo de recuperação judicial e os investimentos que estamos fazendo aqui no hospital são exatamente investimentos estratégicos para ter um retorno financeiro, para que o hospital possa buscar esse equilíbrio financeiro o quanto antes, o mais rápido possível. Então, os atendimentos das especialidades médicas aqui no hospital, convênios e particulares, é exatamente para ajudar o hospital manter a sua missão, que é o seu atendimento pelo SUS, a população mais carente desta micro região de saúde de Caratinga, composta por 13 municípios e aproximadamente 210 mil habitantes. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora entrou com o pedido de recuperação judicial em março de 2020. O pedido foi definido em janeiro deste ano pelo juiz de direito da terceira vara civil de Caratinga, Anderson Fábio Nogueira. Na decisão, consta que o hospital informou que, em 2017, apresentava um déficit histórico de 34,8 milhões e que, em 2018 e 2019, o déficit acumulado foi de 8,3 milhões de reais. O hospital Nossa Senhora Auxiliadora conta atualmente com 300 colaboradores, além da equipe médica. Padre Moacir ressaltou a importância de cada colaborador, desde a manutenção até a ponta com os atendimentos médicos. São 300 rostos, trabalhando em setores diferentes, fazendo com que o hospital preste um atendimento humanizado aos seus pacientes. Equipe de enfermagem, equipe de limpeza, lavanderia, cozinha, equipe dos reparos, da manutenção do hospital. Enfim, são muitas equipes de trabalho. Farmácia, bloco cirúrgico, as internações, na UTI adulto, UTI neonatal. Então, contamos hoje com um grupo de 300 colaboradores e, fora os médicos, que são pessoas jurídicas que têm contrato de prestação de serviço. Então, diretamente, incluindo os médicos, ultrapassa o número de 300 colaboradores do nosso hospital. E as especialidades médicas, nós inauguramos recente o HNSA, Centro de Especialidades Médicas. Nesse Centro de Especialidades Médicas, nós pretendemos atender aqui todas as especialidades com destaque para a telemedicina, além do atendimento que já é prestado no pronto-socorro do hospital e nas cirurgias eletivas também que realizamos aqui. O provedor do hospital destacou as parcerias e doações que ajudam diariamente a manter a unidade em funcionamento. Ao longo destes anos, diversos setores da sociedade civil se uniram em prol do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Em 2019, foi criado o grupo Amigos do Hospital, ocasião em que a rede Docton Caratinga abraçou a causa e viabilizou a reforma de uma das enfermarias. Tem sido muito gratificante perceber o quanto as pessoas têm sido sensíveis e solidárias à causa do hospital. Sempre que vamos recebendo as doações, nós vamos fazendo aí as divulgações nas nossas páginas de Facebook e de Instagram, agradecendo as pessoas. Fizemos agora na paróquia da Catedral, é dois momentos solidários em prol do hospital. A catequese realizou uma campanha de copos descartáveis, porque o uso de descartáveis no hospital é muito grande. E conseguiram recolher quase 90 mil copos descartáveis de 200 ml que foram entregues aqui no hospital. Nosso consumo diário é alto, aproximadamente 1.300 unidades por dia. Rezamos também a novena do Espírito Santo e nessa novena do Espírito Santo fizemos um gesto concreto arrecadando açúcar e arroz para o hospital. Foram mais de mil quilos de alimentos arrecadados. E tantas outras doações benfeitores desse hospital que têm tido esse olhar tão carinhoso com esta instituição. Recebemos recentemente uma doação no valor de 100 mil reais, feita pelo grupo Gardingo, na pessoa do senhor João Gardingo, da cidade de Matipó. E esse investimento veio no momento oportuno para que possamos finalizar as obras da construção e ampliação no último andar do prédio da maternidade. Então, em breve, com esse recurso que chegou, fruto de uma doação, nós faremos a inauguração da primeira ala, que são os apartamentos para convênios e particulares do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Enfim, são muitas iniciativas e muitas mãos estendidas em prol do nosso hospital. Eu agradeço de coração a generosidade de todas as pessoas. E você também que está nos assistindo, primeiro venha conhecer o hospital, fazer uma visita e procurar entender tudo o que nós estamos realizando aqui nesse Hospital Centenário. E depois que você fizer a visita, caso você queira ser também um colaborador, um parceiro, fazendo suas doações, ficaremos imensamente felizes e a população de Caratinga agradece e as bênçãos de Deus, jamais falta aquele que estende as suas mãos em prol do próximo. A médica e diretora clínica do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Tatiana Freitas, falou da satisfação de participar deste momento. Para ela, neste aniversário de 104 anos, o hospital tem motivos para comemorar uma ótima fase de crescimento da unidade. Então, eu estou aqui em nome dos médicos, dos colegas todos, da enfermagem, dos técnicos, de todos os trabalhadores do hospital, para agradecer esse momento. A gente só tem a agradecer. Estamos numa situação de crescimento muito importante. Nós inauguramos o centro médico, daqui a uns dias nós vamos inaugurar o quarto andar. Então, nós estamos crescendo e isso vai, cada dia a mais, a gente vai ver esse crescimento e vamos poder oferecer a toda a população uma melhoria, tanto na estrutura, no profissionalismo, em tudo. O padre Márcio Ramos acompanhou a nossa equipe de jornalismo em um passeio pelas instalações do hospital. Oportunidade que tivemos de ver de perto cada setor funcionando e colher belos depoimentos de seus colaboradores pelos 104 anos do hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Vida longa a nosso hospital. Parabéns. Nesses 104 anos do hospital, estamos todos muito felizes. Ganhamos uma nova sede administrativa, onde concentra todo o setor. 104 anos, não foi nada fácil o hospital, foram muitas lutas, mas muitas vitórias também. E aqui eu deixo meus parabéns, que Deus abençoa o padre, que Deus abençoa a cada nós que trabalha aqui. Então, é um privilégio de dar o nosso trabalho. Parabéns ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O que eu desejo ao hospital é o que eu desejo desde o dia que eu entrei aqui. Crescimento, tanto profissional, quanto para atender a população toda de Caratinga, porque é um serviço muito importante que a gente faz aqui. E assim, eu desejo muita luz, desejo muito crescimento, espero ficar aqui por mais muitos e muitos anos somando, junto ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora e junto à Caratinga. Só temos que agradecer a Deus. A nova administração que chegou, chegou para administrar com seriedade, né? E talvez tenha muita gente que não estava acreditando, e hoje nós podemos mostrar o trabalho dessa administração que chegou aí. E se Deus quiser, vamos conseguir muito mais. Olha, é muito bom ter o privilégio de ter trabalhado aqui no hospital. Para mim foi uma honra muito grande, e pelo fato de ser o meu primeiro emprego, né? E até hoje eu consegui, né? Ficar aqui. E acompanhei muitos momentos aqui do hospital, momentos de dificuldades, momentos, assim, que toda a sociedade acompanhou. E graças a Deus, né? Deus contemplou, assim, de o hospital continuar de pé, atendendo, né? Muitas pessoas. Ele tem uma importância muito grande, porque é o único hospital que a gente tem, toda micro, né? Ver o hospital hoje, né? Com 104 anos, evoluindo, melhorando a cada dia, eu, né? Estando aqui também, é um prazer muito grande. Estou aqui já tem alguns anos, a gente vê muita recuperação dos nossos, né? RNs que nascem aqui com a gente. São muitas histórias, né? Que a gente presencia, muitas famílias que estão saindo aqui felizes, levando o seu bebê para casa. Nós queremos agradecer a comunidade, né? Pelo respeito que tem a nossa profissão, o reconhecimento. E nós temos, assim, atuado no campo de neonatologia, que é o único centro que tem aqui na cidade de Caratinga, e atende as regiões de suma importância para a comunidade, né? Olha, eu acho que comemorar uma data desta é um momento único, né? Para a instituição, tão essencial para a nossa região como o nosso hospital. É um prazer muito grande fazer parte dessa história, e o Nossa Senhora Auxiliadora é um hospital muito importante para a região, né? E o hospital está muito bem preparado hoje em dia, né? É, para mim, é uma satisfação enorme estar participando dessa comemoração. Eu venho acompanhando há um tempo já o hospital, né? Eu sou funcionária aqui há mais de cinco anos, e eu tenho notado um grande avanço, principalmente nessa nova administração, né? É, eu tenho visto boa evolução do hospital, com novas construções, o trabalho da equipe empenhada. Estou muito feliz, né? De estar aqui participando desses 104 anos de história, e eu queria, em nome de todos os colaboradores da farmácia, parabenizar o hospital, e dizer que somos muito orgulhosos de fazer parte dessa história. O que nós passamos aqui com o fechamento do hospital, a gente nunca deixou de abraçar o hospital, e hoje, mais do que nunca, né? Com 104 anos, graças a Deus, estou podendo respirar, começar a respirar bem de novo. Então, eu espero que, de agora para a frente, só melhoria mesmo. Isso aqui é a vida, né, de todo ser humano, né? Assim, graças a Deus, tem 15 anos que eu trabalho aqui, então, assim, eu só tenho que elogiar o hospital, né? Tanto a administração, os funcionários todos, e assim, eu até emociono em falar do hospital, porque isso aqui é, né, 15 anos é uma vida, né? Então, graças a Deus, todo mundo que chega é bem atendido, a gente faz o possível, até às vezes o impossível, né, para estar tratando as pessoas tudo bem, graças a Deus. Esse cuidado é integral de saúde, né, não só no momento de doença, mas também poder ter uma prestação de serviços de qualidade. Olha, fomos muito bem atendidos, o hospital está muito de parabéns, assim, ajuda demais a população da região inteira, está de parabéns o hospital. Olha, eu já fui atendida, socorrida, então esse hospital, para mim, significa restauração de vida, de esperança, tanto para mim, quanto para os meus familiares. Parabenizo toda a minha equipe de trabalho do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, por esses 104 anos de história que escrevemos, e convido você para, conosco, fazer também parte dessa história, ajudando a escrever novos capítulos. Avante, Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Parabéns!